Fala galera do YouTube, Rudino Oliveira aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal, procedimento de reset de óleo de manutenção completa e etc. De alguns modelos novos da Mercedes, né? Essa que tem um painel aí mais retinho, a nova geração de Mercedes. Simples e fácil, segue o vídeo, faz passo a passo que vai dar certo. Pessoal, pra você tá resetando esses modelos novos de Mercedes, independente de tudo que é com esse painel aqui mais reto, né? Os modelos inferior é um pouco mais simples, tem um vídeo no canal também. Só que esse modelo aqui é um pouco diferente, tá? Você vai aqui ó, vou mostrar rapidão pra vocês. Aperta normal aqui a chave e tal, aqui a gente tá trocando os pneus. Você vem aqui na casinha ó, aqui, e você vai passando pro lado ó, no final, é o último aqui, é o assistência, né? Então no caso, você vai até, volta aqui ó, até viagem, aperta ok, tá? Aqui nesse caso eu já fiz, mas você vai apertar aqui ó, o meio e a setinha pra voltar juntos. Aperta aí durante 5, de 5 a 7 segundos, ou até um pouco mais, tá? Ficou pressionado os dois botões iguais, solta, aí você vem na casinha de novo e vai pro lado ó. Indo pro lado, você pode ver que no lado do assistência apareceu o modo oficina. Aí você clica aqui no meio ó, meio, vai até o assistente plus, no caso ele vai aqui em cima, dados do veículo ó. Você desce até a assistência, apertei ok, tá? Aí, tem dados de serviço, de cima e de baixo, serviço completo, ok. Você coloca no último aqui ó, confirmar serviço. Pode colocar o último óleo. E aqui se você quer ó, sim ou não ó. Como eu não quero o que eu já fiz, é só pra mostrar pra vocês que é fácil aí que faz o reset desse modelo aí de Mercedes, tá? Serve pra vários modelos e vou tá colocando aí na descrição do vídeo. Valeu pessoal, se gostou, se inscreve, ativa as notificações, comenta se deu certo aí no seu carro e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho